Abertura Manifesta, Senhor, neste lugar O teu grande amor Que tudo pode curar E encontrando você É verdade, a cantar É subligar Manifesta, 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 Senhor O teu poder Manifesta, Senhor, o teu poder Manifesta, Senhor, a tua força Manifesta, Senhor, força Ae, seja bem-vindo aí Manifesta, amor 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 Amém. 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 Vi a alteração. Que entregue, essa lembrança do Sexto Encontro de Garayim. Quero te agradecer que você está aqui hoje atendendo o nosso convite. Eu tenho que ter um compromisso. Daqui a pouco. Que Deus abençoe lá o chá de neném da sua mora e que o seubero neto, né? Neta, venha. Maria Luízaén. Maria Luíza, venha com muita saúde, com as differsas de santos reis e Nossa Senhora Aparecida. a gente vai deixar essa lembrancinha um troféuzinho no sexto encontro e a real vídeo deixa um verso a cada fone de reis que passa passará aqui no encontro que é uma homenagem que a gente escreveu a Nossa Senhora da Luz que diz assim Nossa Senhora da Luz Mãe de Deus do Universo é em frente da Santa Cruz de joelho amanhã eu peço manda a sua luz divina abençoa as trovas e rima e também os nossos versos Ó Senhora Virgipura Mãe de Deus onipotente manda chuva sobre a terra pra nascer nossa semente vem regrar a natureza vem encher rio e represas e os fios de água corrente Nossa Senhora foi em Roma pra pedir pra Santa Inês pra avisar o Papa Francisco e o Bento XVI que Garaí hoje fez festa e os embaixadores e os poetas cantaram pra Santos Reis eu peço a sua Virgem Santa proteger a nossa vida Maria passa na frente ó Senhora Aparecida os três reis saltam Maria Nossa Senhora da Luz nosso encontro está bonito bota palma pra Jesus João Ramalho essa foto é igual na bandeira você já comparou né gente pessoal que está presente aqui eu quero agradecer primeiramente todos vocês e por essa lembrança e aqui ó o João Ramalho é o poeta do verso né gente maravilha João você não sabe o tanto que eu estou feliz parte da nossa companhia eu estava ficando atrás eu estava preparando essa festa lá na chegada de mais uma bobezinha né graças a Deus a família Sarai é só o Antônio e a gente está feliz com isso mas atendi o pedido de vocês eu queria ficar aqui o dia todo mas não estou comprando isso da fora mas eu quero parabenizar você a comissão aqui de Beraíra o agendor o agendor todos porque ninguém faz nada sozinho né João é um conjunto de pessoas que trabalha e escovando a partilha direto um trocãozinho muito bonitinho também João eu vou guardar de você aqui ó tem que tomar um quadro João está muito bonito João eu só tenho que dizer assim que Deus dê saúde e paz para que nós possamos juntos dar continuidade nessa tradição de fé Deus abençoe você e os lagões de Santo Rei e a vida da Maria Luísa seja cheia de paz grande brilha de muita saúde para nós se Deus quiser né João o meu paixão não chegou a tempo mas aqui o paixão do versante aqui mora o calicimento e a hoste consagrada lá no céu tem três estrelas pensando pensando o tempo que a vera de nascer o sagrado nascimento o sagrado nascimento nós todos devemos adorar era onze horas da noite eu acusando dizia avisar esperam-se não bater e avisam-se ao se levantar nossa senhora sofredora sem que partir nem parco foi virgem que deixou-se nascer e virgem depois do parco lá no céu brilhou a estrela os anos do céu nasceu avisando-se rei santo que Deus menino nasceu os profetas quando souberam que iam ser messias arriaram-se as camelas seguidas nas tropecias viagens de sete anos fizeram sete dias eu não sou nenhum profeta eles também não são ateus estão fazendo a semelhança de quando Deus menino nasceu Deus menino podia ter nascido num lençol de oro fino mas pra dar exemplo o mundo vinha santo pobrezinho nasceu na manjedoura onde o poimento comia vinha a vaca basejava vinha a mula descobria maldição pegou na mula que nunca vira da cria os três reis e saiu do céu com o livro de São João louvando Nossa Senhora e a Virgem da Conceição quem nasceu e viveu em base na juíria o nosso irmão filho da Virgem Maria filha de São João 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto